Galera, pensa bem, a gente tá aqui os paulistas, né? O Giovanni, ele faz piba, eu faço piba. É só latão. É só latão aqui, tá ligado, né? Aí o cara pega, mano, vem lá do Rio de Janeiro, olha aqui, ó. Ele é lá do... De onde veio? Lá da Penha. Lá da Penha. Olha a pipa que ele faz, Diop. Pesta atenção nessa pipa aí. Explica um pouco dessa pipa aí. Vai fazendo as manobras aí. Isso aqui é a pipa Brite, de 70, os caras lá de Água Santa. Brite isolado. Brite isolado, mano. A pipa se solta, ele desigui argado. Olha isso, mano. Ele cortou umas 10 aqui, agora eu fiquei besta. Na primeira que eu joguei, eu perdi, mano. Nem cortei ninguém. E ele já limpou o céu aqui com esse pipa aqui, ó. É, tá bom. Aí eu falei, mano, você é louco, eu vou querer um desse. Vou querer um desse. Nem que eu pago 100 reais pra ele. Aham, 100. Vai ter que fazer. Fala aí, Giovanni. Vai ter que fazer, né? Pra nós soltar domingo. Show de bola. E aí eu apelidei esse pipa aí. Você não pode ir festivar em São Paulo. É, aí não pode. Os caras não deixam, não. Mas pra vocês aí, galera. Eu deixei um ratão e cortei do passado. Se vocês quiserem conhecer o nosso amigo aqui, o Bruno, não, mano. Vou deixar aqui o Instagram dele, os pipa que ele faz. Mano, eu apelidei esse pipa de águia, mano. Porque, mano, ela mergulha e ela busca mesmo. Não tem nem tempo do cara desbicar. Você é louco, mano. Vai onde quer. Olha isso, vai onde quer. Faz mais um mergulho do... Aí, ó. Ó, quando vai buscar, ó. Olha isso. Mano, você é louco. Você é louco. Qual é, pô? Aí, pegou o vácuo ali, ó. Mas ela responde. Ele chama... Caralho, moleque. Tá gritando, ó. Eita, mano. O que que eu fiz ele fazer, mano? Enroscou lá na árvore, lá. Ferrou. Caramba, o que que eu fiz você fazer, Gil? Corta, corta. Corta essa, mano. Eu vou postar, mano. Vou postar. Não tem jeito. Vou postar isso aqui, mano. Perdeu o pipa. Só porque eu falei, mano. Ele cortou 10. Pariu. Mas o pipa é muito louco, mano. Ah, perdeu o pipa, mano. Você é louco. Os moleque nada vai pegar lá. Os moleque tá com tanta raiva dele que... Tava secando. Eu acho que ele vai trazer o pipa, gente. Vai trazer. Vai trazer a águia. Eu tô assoviando aqui pra ver se a águia vem, mano. Que ela recebeu. Responde. Tá lá uma bananeira, né? Não lhe interessa. Caramba. Não, mas tava da hora, mano. Tava da hora. O problema é que pegou vácuo ali dos prédios. Tem gente puxando? A bananeira fica aqui na... É. Na escolinha. Você vai lá? Bom, pessoal. Depois a gente vai voltar com o pipa dele aí. Vamos resgatar o pipa. Será que você consegue? Será que ela consegue pegar? Ela falou que vai pegar. Ah, vê lá. Vamos ver. Talvez ela manda sem entrar. Vamos lá ver. Aí, ó. A gente vai pegar o pipa lá no fundo. Que a gente tava fazendo a apresentação aqui, né? Como vocês estavam vendo. E ela falou que vai lá no fundo pegar lá, mano. Vamos ver lá, então. Será que não vai precisar de uma marimbinha lá, mano? Uma marimbinha, será que... Mas ela vai autorizar você entrar lá, mano. Vamos ver. Ah, a moça falou que vai lá buscar. Ó o pessoal, ó. Tudo pipa aí, ó. Ah, caramba. Eu senti, eu senti. Ah, duvido, duvido pegar. E aí, descarrega? Ah, duvido. Fica quieto. Tá aí atrás da bananeira. Tá em cima da bananeira. Em cima da bananeira aí, ó. Tá achando tão forte não, cara. Não vai precisar entrar, cara. Vamos ver se ela consegue pegar, né, mano? Ela não vai conseguir pegar, não. Peraí, ela vai pegar uma bambula, ó. Oh, ela vai pegar, mano. Ela vai pegar ali. Olha a mulher que puxa lá. Ela vai pegar a mesma linha que nós temos. Não, vai pegar na rabiola ali, ó. Não consegue. Vê lá, não dá pra ouvir o que ela tá falando. Peraí, pessoal. Depois a gente vai fazer o quê, né? Ó, o Brunão vai ficar sem o Pipa. Tá declarou. Porque ele não consegue pegar. Foi no ninho. Não dá, né? Vai nascer pé de banana no Pipa agora. Obrigado, viu, moça? Vai nascer pé de banana, mano. Acho que... Ah, desculpa aí, mano. Desculpa. Perdão, velho. Elogiei tanto o Pipa do cara que o cara... Caiu e eu falei também pra ele afundar, né, mano? Foi o que eu falei. Poxa, a gente tava falando assim, ó. Ainda apelidei de gavião o Pipa dele. Porque o Pipa dele ficava assim, ó. De repente o bagulho afundava assim. Aí do nada pegou o vácuo. Caiu. Aí, carioca. Aí, qual é a carioca? Fizemos a gente... Ó, o cara tá soltando um peixinho ali. De quem é aquele peixinho ali? Ah, do menino ali. Cadê o mochão? Caiu ali na bananeira. Vocês vão lá? Vocês vão lá? Pega ela pra nós lá, mano. Aí, se trazer, eu vou dar um peixinho pra cada um, mano. Não, não, pula não. A mulher não deixou, não, mano. Não, eu já falei com ela. Ela já foi lá. Só se vocês foram lá no prédio lá. Vocês tem que ir lá do outro lado do prédio lá. Depois eu levo a linha aqui, ó. Pra cortar lá a rabiola e puxar. Se vocês conseguirem resgatar esse Pipa, eu dou um peixinho pra você. Não conseguiu, né, mano? Mas pode eu te dar um peixinho, beleza? Vou dar um peixinho pra ele. Pra mim também. Vou dar um peixinho pra ele. Quebrou? Aí, ó. Carioca aí, ó. Mas, ó, vou falar um bagulho pra você, mano. Os Pipa que ele faz, o Brite. Mano, eu apelidei de Gavião. Porque o bagulho é muito louco. Você viu as manobras que fez, mano? Afundou igual Gavião. Mano, Gavião. Foi lá buscar o rato lá embaixo, mano. E aí, mano? Olha os menores aí, ó. Participando do canal aí, os menores. Tô esperando o festival, né? Logo mais. Logo mais vai ter festival. Mas é isso aí, galera. Vocês viram aí a saga do Brunão pelo Pipa. Vasco? É Vasco? Não sei. Botafogo. Ixi, ó. Tá vendo? Eu sou paulista, mano. Botafogo. Campeão. Tá ligado? Perdeu o Pipa. O Gavião. Mas ele tem uma coleção lá que tem mais de 100 Pipa. Ele vai dar até uma pra mim, mano. Tô nem aí. Eu vou soltar um Gavião aqui. Vou cortar vocês tudo na mão. Tô nem aí. Você viu lá a Pipa dele? Você viu a Pipa dele? É uma Gavião, mano. O bagulho fundo assim, ó. Já era. Busca você no dedo. Mas é isso aí, galera. Fica aí com mais um vídeo aí pra vocês. A saga. O bagulho ficou lá enroscado. Deixa o like, se inscreve no canal e fui. Galera, voltamos aqui, moleque. Voltamos. Não terminamos o vídeo, não. Mas tá aqui trancado. Fomos preso. Porque não resgatou o bagulho, meu. Tá aqui, ó. Mostra aí, mostra aí, galera. Resgatamos de volta aí, ó. Tá aí, ó. Rebentou o cabresto. Rebentou o cabresto aí, ó. Ó, pra vocês que souleira aí que são de São Paulo, o cabresto quer ser o estirante aí. É, estirante. É, que ele é carioca, entendeu? Cabresto. Tá pirando a terra da garoa aí, mano. Mano, mais uma vez. Esse Pipa ficou muito louco, não. Isso é louco. Cortou as 10, mano. Parece o quê? O gavião? Gavião. Eu perdi de gavião. Porque, mano, você viu no jeito que desse? Foi direto pra bola. Olha o take aí. Olha o take aí, como é que ele desce. Pede o take aí na hora que ele desceu na banana. Como é que é? Pede o take aí na hora que eu replay na hora. Mostra aí. Mostra aí. Olha a imagem, ó lá. Coloca no ar. Olha isso. Mano, você é louco? Você é louco? Qual é, pô? Tá vendo? O que que você viu? O que que aconteceu? Na banana. É, foi comer banana. A gente já era. Mas é isso aí, galera. Pipa foi resgatado. Aí vai fazer mais 20 dessa daí. É, a gente vai igual o pé. A gente já tá pipa igual o palão. Tá nem aí, mano. A gente ia ser muito assado. Já tá noite. A gente ficou mó tempão aqui, ó. Chovendo. Chovendo em tudo. Sim. Já que o cara gostou da pipa, ó. Ah. Tá boa. Ah, não acredito não, mano. Não acredito não, mano. Não acredito não. Não acredito não. Ele me deu um pipa, mano. Da hora, mano. Resgatando o bagulho. Mano, não tinha como, mano. Ele tinha... Olha, eu falei, mano. Eu quero o gavião pra mim. A gaviola tá meio molhada. Porque pegou... É, vai. É, tá aqui. Não. Mas é isso aí, galera. Se inscreve no canal, deixa aquele like lá. Tamo junto, né? Não, Bruno? Resgatamos ou não resgatamos? Resgatamos e, ó. Já que o cara gostou, tá? Tá na mão. Valeu mesmo, mano. Nem esse nem aquele ali, ó. Tá bom. Mano, tá... Vamos dar uma massaginha aqui, ó. Já era. Nem vou envergar. Isso aí é proibido envergar. É preso. É preso. Olha o grato. É preso, mano. É preso. Caramba, olha que é o delegado. Dá pra ver no vídeo, não, mano. Isso é o delegado. Sou lógico. Obrigado, hein, Bruno. Nossa, fiquei contente agora, mano. Nossa, pro Giovanni também. Eu dei uma pra cada, mas nem os dois envergaram a pipa. Aí eu falei, não. Agora, dessa vez, eu não vou envergar, mano. Não tava sabendo soltar essa pipa. Mas hoje eu vi como que solta essa pipa. Aí faz aquelas fitas lá fininhas que tu tem, cabelo indiante. Ah, beleza. Pode fazer grande, não tem problema. Olha o espaço que tá, ó. Na manja do bagulho. Na verdade, eu vou te dar com rabiola, mas próximo... Demorou, demorou. Na manja do bagulho. E daí sai, tão bom, tão bom, tão bom.